Tenho a vida inteira pela frente Agora vou saber aproveitar Não vou passar a vida indiferente Tenho o meu direito de amar Quando lhe perdi, quando lhe perdeu Nem sequer chorei, nem sequer chorou Nem sequer sofri, nem sequer sofreu Dessa vez parei, dessa vez parou Eu sou bom demais pra lhe procurar Não lhe quero mais, posso até jurar Agora quero alguém bem diferente Que saiba receber o meu amor Que queira me ajudar a ir pra frente E que saiba ver o sol se pôr Quando lhe perdi, quando lhe perdeu Nem sequer chorei, nem sequer chorou Nem sequer sofri, nem sequer sofreu Dessa vez parei, dessa vez parou Eu sou bom demais pra lhe procurar Não lhe quero mais, posso até jurar Tenho o meu direito de viver Quando lhe perdi, quando lhe perdeu Quando lhe perdeu, nem sequer chorei Nem sequer chorei, nem sequer chorou Nem sequer sofri, nem sequer sofreu Dessa vez parei, dessa vez parou Eu sou bom demais pra lhe procurar Não lhe procurar, não lhe quero mais Não lhe quero mais, posso até jurar Não lhe chaves parei, dessa vez parei Essa vez parei, dessa vez parei Essa vez parei, essa vez parei